E a ventilação não invasiva, Antônio, ela tem indicação para quem? A ventilação não invasiva, a principal indicação dela é para insuficiência respiratória. Insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada, essa é a principal indicação. Mas o fisioterapeuta só usa para insuficiência respiratória. Não, que é um diferencial do fisioterapeuta. O fisioterapeuta utiliza a ventilação não invasiva também como recurso fisioterapeuta. A ventilação não invasiva consegue dar volume expiratório maior, com isso consegue dar um pico de fluxo expiratório maior. Se você tem maior volume expiratório, maior recolhimento elástico, tem um pico de fluxo expiratório, vai ajudar para a terapia desobstrutiva. A ventilação não invasiva é uma pressão positiva dentro das vias aéreas. Se você tem uma terectasia, uma área de colapso alveolar, a ventilação não invasiva pode ajudar para a expansão pulmonar. Recurso fisioterapeuta. Se você pega um paciente que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, que vai fazer a reabilitação pulmonar e fica cansado rapidamente, você pode associar a ventilação não invasiva durante a reabilitação pulmonar. Se você pega um paciente que você vai estubar o paciente, vai estubar e fazer a ventilação não invasiva, ou de uma maneira preventiva, ou de uma maneira profilática, pós-estubação. Outra é uma forma de utilizar a ventilação não invasiva. Então, nós como fisioterapeuta temos sempre que pensar isso. Como utilizar a ventilação não invasiva, não apenas na insuficiência expiratória. E suficiência expiratória para edema aguda e pulmão, DPOC, grau de evidência, altíssimo. Para a estratégia preventiva, pós-estubação, também. Paciente que tem critérios de risco para falhar na estubação, ventilação não invasiva, estubou e colocado no paciente, ali duas horas, mais duas horas à tarde, mais duas horas à noite, em torno de oito horas, seis a oito horas por dia, tem estudos que fizeram com 24 horas pós-estubação. É essa ventilação VNI preventiva. A VNI que o paciente entrou em suficiência respiratória pós-estubação, não tem tanta indicação, não tem demonstrado tão benefício, o paciente tem que ser retubado. Outro, para a insuficiência respiratória, o paciente que é imunodeprimido, também, grau de evidência, altíssimo. E aí você pega outras insuficiências respiratórias que precisam de mais estudos para ter indicação formal. Mas você deve avaliar o caso concreto. Aí você tem o paciente com asma, o paciente com insuficiência respiratória hipoxêmica, e aí vai ter outros parâmetros. Para a ventilação não invasiva, como estratégia fisioterapeuta, para reverter a terectasia, aumentar o pico de fluxo respiratório, terapia de remoção e secreção. Para a reabilitação pulmonar, vários estudos saindo. Ainda falta meta-análise, revisão sistemática, que demonstra totalmente os ajustes dos parâmetros, mas demonstra os estudos de benefício de fazer a VNI na reabilitação pulmonar. Então, veja que é uma gama de indicações que o fisioterapeuta tem que fazer. E qual o benefício de você dominar esse conhecimento? Primeiro é você salvar vidas. Eu sempre falo aqui que o objetivo principal aqui, você que atua com segurança na fisioterapia, em terapia intensiva, é que você vai ter do outro lado uma vida, uma pessoa, que é um amor de uma pessoa, e você tem que tratar com a melhor forma possível. É como se você imaginasse como é o familiar seu que tivesse a ler. Então, você tem que atuar da melhor forma possível. Tem que ter as competências e habilidades técnicas para gerar essa melhor intervenção. E saber utilizar a VNI vai gerar isso. Segundo, você vai ter segurança para gerar uma intervenção dentro da terapia intensiva em vários momentos que forem necessários. Terceiro, você é visto como um profissional diferenciado. Porque você consegue gerar resultado. Gerando resultado de uma maneira eficiente, efetiva. Gerando, tendo a efetividade, que é você ter o resultado real, que é necessário. Você é valorizado. Tendo reconhecimento profissional e reconhecimento financeiro. Quando tiver uma oportunidade, quem vai ser lembrado? Você. Quando precisar de um coordenador? Você. Quando tiver um paciente particular? Ou aquele fisioterapeuta? É ela que faz esse diferencial. Vamos indicar para ela. Se ela tem uma quantidade de indicação grande de pacientes particulares, ela consegue cobrar um valor mais alto, um valor mais justo. Então, vai se somando. Os efeitos, os benefícios, os efeitos colaterais, né? Colaterais, não. É, os efeitos que vão chegando aí em relação a saber utilizar da maneira correta as condutas fisioterapeutas. E uma das condutas fisioterapeutas usa a ventilação não invasiva de maneira segura, faz o diferencial para o fisioterapeuta. Não é só saber mexer em um pulmão, em um botão. Não é só saber mudar um modo. É ter um raciocínio clínico para avaliar e definir a melhor intervenção.